Não, o bagulho eu já fui em lugar que tocou o K-Pop durante o rolê, velho. Você já escutou um K-Pop no rolê, mano? Cara, eu falo tranquilamente. Eu acho K-Pop da hora. Eu realmente acho alguns K-Pop bons. Eu não tenho preconceito com K-Pop também. Mas tipo, porra. Tudo hora e lugar, tá ligado? É porque assim, é, tu tem que escolher o que você vai escutar, tá ligado? Tipo, você tá no, sei lá, num busão. Tu não vai estar escutando um funkão estralado, tá ligado? Do mesmo jeito que tu não vai escutar K-Pop fora de casa, velho. É porque no mínimo, tu tem que tomar uma surra. Se ninguém te bate... Que isso, Moraes? Moraes não disse isso, gente. Tô brincando, tá? Moraes não falou que pessoas que escutam isso e tem que apanhar, tá? Beleza? Não, eu não falei. Eu afirmei. Moraes, para.